Acabou, Flosinha, vem cá! Gente, tá de noite. Tá que doida a cabeça. Tá de noite, é perigoso algum bicho que ia pegar vocês aí. Não é hora de trabalhar, tá de noite. Não, deixa pra eu trabalhar amanhã, que agora tá de noite. Não tem como trabalhar de noite, não. Não, eu tô esperando vocês lá dentro pra dormir, faz um tempão. Você também não vai achar o cavalo de noite, não, nenhum dos dois. O cavalo tem que dormir, tá descansando lá, ó. Ah, não, a secretária também tá dormindo. É, só amanhã. Vai dormir, vai. Você vai ficar aqui fora, eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro, você vai ficar aqui fora? É. Você vai dormir aqui fora? Ah, eu quero que eu vou pra dentro de cavalo. Ah, não, meu amor. Não é hora de andar de cavalo. Ah? Não é hora de andar de cavalo, não. É. É, não é não. Ah. Vou dormir, tá? Dormir. Vocês vão pra onde? Vocês vão dormir ou vai ficar aí? Ah, eu vou trabalhar? Não, meu amor. Tá de noite, não dá pra trabalhar. Ah, eu quero que eu vou pra dentro. Tá bom? É. É. Eu vou, eu, 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 eu. É. Você vai ficar aí? Eu vou embora. É. É. Eu vou pra dentro. Ah. E aí, eu vou. Obrigado.